Porque na eleição de 2022, o papel dos evangélicos foi inédito, eu acho. Quer dizer, mesmo que eles tenham tido em 2018 alguma participação, que eu francamente não me lembro muito bem, em 2022 houve um engajamento em favor do Bolsonaro que eu nunca vi. Eles chegaram a marcar jejuns, por exemplo, para evitar a vitória do Lula, pregaram de maneira muito intensa nos templos, se mobilizaram nas ruas. Fizeram ameaças, por exemplo, de excomunhão ou de expulsão das confissões quem não votasse no Bolsonaro, não estou dizendo em todas as confissões, mas em algumas isso aconteceu, foi registrado pela imprensa. Quer dizer, houve um envolvimento nunca visto. E essa foi uma grande novidade, porque o Bolsonaro foi o primeiro político que realmente fez uma aliança com um setor muito expressivo do mundo evangélico, levou esse setor para dentro do governo e assumiu as bandeiras do movimento evangélico, isso é o que a gente pode chamar de movimento, de uma maneira como nunca tinha acontecido. E houve uma reciprocidade. Essa reciprocidade houve um casamento, um casamento novo, porque quando a gente olha para a literatura sobre voto evangélico no Brasil, havia uma tese correta, até o ano passado correta, que era o seguinte, há uma tendência conservadora entre os evangélicos, mas na hora de votar, eles não se alinham. Isso a gente viu em diversas situações, por exemplo, o Garotinho teve uma parte do voto evangélico, mas não foi todo o voto evangélico. Marina Silva, que é evangélica, teve voto evangélico, mas também não foi todo o voto evangélico. Nem houve essa mobilização. Mesmo o pastor Everaldo, que é um pastor, não teve isso que o Bolsonaro teve. Então, eu acho que a primeira coisa a sinalar em relação a isso é que houve uma transformação que desagou na eleição de 1922 na direção do bolsonarismo. A tal ponto que eu digo, num artigo que saiu na Inglaterra no começo do ano, que eu acho que o evangelismo passou a ser um elemento crucial para a gente entender a estruturação ideológica do setor que se congregou em torno do Bolsonaro, que eu chamo de confederação nesse artigo. Pois, se for o caso, podemos voltar. E, do ponto de vista social, eu acho que os evangélicos cumpriram um papel importante no sentido de agregar os eleitores de dois a cinco salários mínimos. Esses eleitores de dois a cinco salários mínimos não são a base da pirâmide. A base da pirâmide são até dois. Mas esses eleitores, portanto, que são tecnicamente eleitores de extratos intermediários, são uma fração fundamental das chamadas camadas populares, que se orientou em direção ao bolsonarismo, saindo do lulismo. Porque esses setores, até certo ponto, eram lulistas. Essa mudança é uma coisa de enorme importância para explicar por que o ex-presidente Bolsonaro quase empatou com a atualização em 2022. Agora, você me pergunta, qual é a relação entre esses setores evangélicos e o governo Lula? Aí eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque é esse o problema da minha atualização que nos completou. A minha impressão é que o governo Lula está tentando cooptar, trazer para dentro de si todos os setores que ele pode. Todos. E vamos lembrar que, durante os primeiros governos Lula, houve uma aliança importante com a Igreja Universal do Reino de Deus, que, por meio do Marcelo Crivella, participou dos governos. Tanto no legislativo, quanto no próprio executivo. De forma que... E depois isso mudou. A Igreja Universal passou a apoiar com unhas e dentes o Bolsonaro. E, no final do processo eleitoral, quando o processo eleitoral tinha acabado, porque até antes do processo eleitoral, o próprio bispo Edir Macedo deu uma declaração dizendo que apoiaria o Bolsonaro até o fim. E foi mesmo. Foi até o fim, participando dessa mobilização que eu descrevi. Mas, passado, se não me engano, dois ou três dias, uma coisa praticamente imediata, ele disse que estava na hora de perdoar o Lula. Ao próprio bispo Edir Macedo. Já sinalizando uma mudança. E, da maneira como eu vejo, repito, o governo Lula vai procurar trazer para dentro da sua coalizão todos que ele puder. Eu não sei, com toda franqueza, até que ponto isso já está ocorrendo. Porque, embora tenha havido essa declaração ambígua do bispo Edir Macedo, há setores que eu vejo, observo ainda, setores evangélicos que resistem muito ao governo Lula, ao próprio Lula, etc. De tal maneira que eu deixaria neste ponto, dizendo que o problema que vai se colocar, que está colocado, a meu ver, daqui para frente, é o que farão esses eleitores de 2 a 5 salários mínimos que são decisivos. Porque é uma parte enorme da classe trabalhadora brasileira. Sobretudo, é a parte que está formalizada. Não todos, mas uma parte importante está formalizada. porque os outros são os trabalhadores informais que estão muito concentrados no Nordeste que garantiram a vitória do ex-presidente Lula, atual presidente. Então, é até onde eu consigo ir neste momento.